O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, e entre os diversos segmentos que se destacam neste setor, a produção de soja ocupa uma posição de destaque. Neste contexto, um nome se sobressai e é reverenciado como o rei da soja, Blairo Maggi, um empresário e político renomado que deixou uma marca indelével no cenário agrícola do Brasil. Blairo Borges Maggi nasceu em 29 de maio de 1956, em Torres, no estado do Rio Grande do Sul. No entanto, foi no estado do Mato Grosso que ele construiu sua trajetória de sucesso. Sua família já estava envolvida no setor agrícola, sendo proprietária de uma empresa voltada para o ramo agropecuário. Foi nesse ambiente que Maggi teve seu primeiro contato com a produção de grãos. O que despertou sua paixão e interesse pelo agronegócio.